O linear de resposta para o aloperidol é tipicamente de 3 a 5 nanogramas por mililitro. Níveis plasmáticos superiores a 20 nanogramas por mililitro geralmente não são bem tolerados. A dose de carga, o decanoato de aloperidol, é 10 vezes a dose diária oral administrada semanalmente durante as primeiras 3 semanas. Isso significa, por exemplo, que se um paciente estiver recebendo uma dose diária de 10 miligramas de aloperidol via oral, a dose adequada de decanoato de aloperidol seria de 100 miligramas por semana durante as primeiras 3 semanas. A descontinuação do antipsicótico oral pode começar imediatamente assim que for atingida uma dose adequada ou terapêutica. No entanto, o tempo até a concentração máxima varia de 3 a 9 dias e a cobertura oral ainda pode ser necessária durante a primeira semana para alguns pacientes. O estado estável é atingido após 4 semanas com a administração de uma dose adequada. A meia-vida terminal com doses múltiplas é de 21 dias. Portanto, a dose de manutenção do decanoato de aloperidol é a cada 4 semanas. A dose de manutenção é 20 vezes a dose diária oral. Assim, para um paciente em transição de 10 miligramas por dia de aloperidol, a dose de manutenção é de 200 miligramas a cada 4 semanas. A dose de manutenção deve começar 2 semanas após a última injeção. Dependendo da dose de manutenção apropriada, alguns pacientes podem exigir um esquema posológico diferente. Não são tolerados volumes de injeção única acima de 300 miligramas. Portanto, os pacientes que necessitam de doses mais altas geralmente recebem as doses mensais divididas em injeções a cada 2 semanas. Legenda Adriana Zanotto